Fala galera do Camisas e Chuteiras, se você ainda não me conhece, eu sou o Vitim e hoje é dia de análise dupla da Penalty. Eu tenho aqui as chuteiras RX Locker Y3, tanto na versão para a sua site e para a campo. E como eu acredito que os cabedais delas sejam idênticos, então eu já vou fazer a análise dos dois modelos no mesmo vídeo. E se após a análise você quiser comprar uma dessas duas versões, eu deixei links aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Comprando por esses links, vocês não pagam mais caro e me ajudam a trazer cada vez mais conteúdo para o canal. Então bora conferir todos os detalhes do modelo. Vou começar pela versão de só site, como vocês estão vendo aqui, RX Locker Y3. Eu venho na tradicional caixa da Penalty. Está aqui o modelo, predominantemente branca, com detalhes em preto e vermelho. Eu gostei do visual dessa chuteira. Gostei mais desse X na parte externa, mas o R aqui na parte interna não me agradou tanto assim. Mas mesmo assim, o esquema de cores é muito bonito. Eu gosto muito de chuteiras brancas e essa aqui eu curti. Como vocês podem ver aqui, é exatamente o mesmo modelo, o mesmo nome. A única diferença é que essa aqui é a versão de campo. O esquema de cores também é exatamente o mesmo, que vai mudar mesmo, é apenas o solado. Então por isso eu vou fazer a análise dos dois modelos nesse mesmo vídeo. Eu não vou lembrar exatamente o nome do modelo, mas eu já fiz a análise aqui no canal. De onde eu tenho a sua site da Penalty, que era da coleção Manifesto. Vou conferir depois, pedir para o Diogo colocar ela aqui na tela. Mas eu achei a estrutura muito semelhante mesmo. O cabedal aqui é sintético. É um cabedal pouco estruturado, aparentemente é um cabedal fino, como dá para ver aqui. Ele tem um toque até macio aqui na biqueira, aqui na parte medial. Ele tem algumas texturas aqui, mais ranhuras aqui no cabedal mesmo. Mas o toque aqui é bem macio. E o ponto que mais me chamou a atenção aqui é que é uma chuteira muito mais leve do que eu estou acostumado a ver nos modelos para a sua site da Penalty. E eu acredito que isso aconteça por conta desse solado, que é uma placa de borracha bem mais fininha. Não tem nenhum sistema de amortecimento, então não tem nenhuma entressola. Geralmente as entressolas da Penalty são bem mais robustas. Ainda não sei o peso desse modelo, como vocês viram eu acabei de tirar da caixa. Mais leve do que eu estou acostumado a ver na marca. Não sei como que será a sensação com ela nos pés. Acredito que vai dar essa sensação mesmo de leveza. Aparentemente o cabedal é bem fininho, como vocês estão vendo aqui. Então esse é um ponto que me agrada. Ela tem muito o perfil de um speedboot mesmo. Então estou curioso para colocar no pé e ver qual vai ser a sensação. Se vai ser confortável, se o ajuste vai ficar bom. Mas a qualidade do cabedal me agradou. Por ser uma chuteira um pouco mais barata, gostei do que eu vi aqui. Aqui ela também tem um colar têxtil, só que esse feito de neoprene. Diferente das versões mais caras, que é feito em knit. Aparentemente é um neoprene que vai garantir um bom ajuste aqui no peito do pé. Acredito que não deve ser difícil de calçar. A abertura aqui é boa também. É uma estrutura boa para um modelo de entrada. Não sei se ela é considerada de entrada mesmo, mas é uma chuteira um pouco mais barata da Penalty. O revestimento interno aqui da área do calcanhar é exatamente o mesmo que a gente encontra nas versões mais caras. É feito em material têxtil, tem bastante acolchoamento. E ela mantém aquele problema, para mim é um problema, que é o contraforte bem mais maleável mesmo. Então eu acredito que à medida que eu for utilizando esse contraforte pode ficar um pouco mais macio, como aconteceu com a Penalty Storm. Mas é aquela estrutura padrão da Penalty mesmo. Acredito que o conforto aqui na área vai ser muito bom, mas poderia ter um contraforte um pouquinho mais firme aqui. Mas é uma combinação interessante para uma chuteira mais simples. A palmilha também é diferente do padrão que nós estamos acostumados a ver nos modelos profissionais. A palmilha é bem mais simples. Não dá para esperar muito chuteiras mais baratas. O único ponto que eu não gostei muito aqui no cabedal é que apesar de ter esse toque um pouco mais macio aqui, a biqueira mesmo é bem mais rígida e tem um toque bem mais plástico. Não sei como vai ficar o conforto no pé, mas esse ponto aqui inicialmente não me agrada muito. E passando para o solado, essa placa de borracha é um pouco mais alta aqui na parte traseira, bem mais fininha aqui no médio pé. Aqui na biqueira ela novamente é um pouco mais alta, acredito que justamente para fazer melhor a junção aqui do cabedal com o solado. E a configuração de travas, se eu não me engano, já foi utilizada em outras chuteiras da Pênalti também. Então tem um mix aqui de travas longitudinais, travas quadradas, travas redondas. Então é uma configuração de travas bem interessante. Algumas travas são um pouco mais altas, outras menores. Aqui no calcanhar idem. Então estou curioso para fazer o teste em campo mesmo e ver como que será o desempenho, tanto em gramado natural e em gramado sintético. E reforçando, ela não conta com nenhum sistema de amortecimento. Em relação à construção do cabedal, revestimento interno e palmilha, exatamente a mesma que eu mostrei agora da versão Societ. Então não muda absolutamente nada na parte superior da versão de campo. O que vai mudar aqui é o solado. É um solado de TPU, uma placa de plástico um pouco mais simples. Conta apenas com travas cônicas, o que me agrada bastante. Diferente de outros modelos da Pênalti, ela não tem aquele reforço em costura. Marca aqui a tecnologia Flex, que são esses sulcos aqui para deixar essa parte mais flexível. Mas na realidade, esse solado é todo flexível, que é um ponto que não me agrada muito. Então para chuteiras de campo, eu gostaria que pelo menos aqui no médio pé, ela fosse um pouco mais estável, fosse um pouco mais rígida. Mesmo sendo uma chuteira mais barata, esse ponto poderia ser melhor. Mas a configuração de travas é uma clássica configuração de travas cônicas, o que me agrada muito e geralmente é uma configuração de travas muito segura e confortável para diversos tipos de campo. Bora descobrir o peso das duas versões, fazer o on-fit e contar para vocês quais as minhas primeiras impressões. E claro, fazer a minha recomendação de numeração. Com o tamanho brasileiro 41, a RX Locker Y3 Societ pesa incríveis 237 gramas. Uma das chuteiras Societ mais leves que analisei no canal nos últimos anos. Com a mesma numeração, a versão de campo pesa 250 gramas, que também considera um ótimo peso para uma chuteira nessa faixa de preço. Calçando primeiro a versão para Societ eu tive uma ótima surpresa. Bem fácil de calçar por conta do colar em neoprene. E mesmo assim, mesmo sendo um material um pouco mais simples e se ajustou muito bem ao peito do pé, o revestimento interno do calcanhar mais uma vez impecável, extremamente confortável. Justamente por isso, poderia ter um contraforte um pouco mais firme aqui. Mas muito confortável mesmo, seguindo o padrão da Penalty. Pelo menos nessa primeira impressão aqui no estúdio, eu não senti nenhum ponto de pressão em nenhum ponto da chuteira, no cabedal como um todo. Achei o ajuste lateral muito bom, bem melhor do que outros modelos para a sua site da Penalty, como a A7 Pro, por exemplo. No meu formato de pé, esse aqui encaixou melhor. Claro que essa é uma análise inicial. Eu vou levar o modelo para campo, fazer os testes, ver como que vai ficar o ajuste à medida que eu for me movimentando. Mas nessa primeira impressão, muito melhor do que eu esperava. E o ajuste no comprimento também ficou bom. Lembrando que a Penalty tem uma forma um pouco diferente. Então esse parto é um tamanho brasileiro 41, americano 10, que corresponde a 27,7 cm. Geralmente eu uso o tamanho brasileiro 41, americano 9,5, que corresponde a 27,5 cm. Então em alguns modelos, eu acredito que um 40,5 cm me atenderia melhor. Um 40,5 cm com 25,5 cm. Mas aqui na RX Y3, eu realmente não senti isso. Achei que o ajuste está muito bom. O principal ponto negativo do modelo é a ausência de um bom sistema de amortecimento, que nós encontramos em versões mais caras da Penalty. Mas aqui é um modelo mais simples, com um perfil muito mais baixo, é um ajusteiro um pouco mais leve. Então vai atender quem é fã de speedboots. E o cabelão também é bem fininho, então acredito que a sensibilidade ao toque na bola vai ser boa. Uma ótima surpresa, pelo menos inicialmente. Com a versão para a sua site, a minha recomendação é de numeração regular. Calçando a versão de campo, como eu já esperava, a sensação foi exatamente a mesma da versão para a sua site. A diferença aqui é o solado. Ajuste, conforto, sensibilidade. Acredito que tudo será exatamente a mesma coisa no campo. Mas pela primeira impressão com ela nos pés, eu acredito que eu não vou gostar tanto assim desse solado. A justificativa é simples. A sensação que eu tive aqui, pelo menos caminhando com ela aqui no estúdio, é que provavelmente eu vou sentir bastante a pressão das travas na sola do pé. Acredito que por ser uma placa mais fina, a palmilha de montagem ser muito fina também, pode ser que eu sinta um pouquinho dessa pressão. Pelo menos caminhando aqui um pouquinho, foi o que eu senti. Obviamente eu vou levar o modelo para um campo, que é muito mais macio, mas mesmo assim já deu para sentir um pouquinho aqui a pressão na sola do pé. Em relação à recomendação de numeração, mantenho a recomendação de numeração regular. Eu vim falando durante toda a análise que a Penalty RX Lock Y3 era um modelo um pouco mais barato da Penalty, mas eu me surpreendi ao fazer uma pesquisa agora sobre o peso. E o modelo chegou ao mercado custando R$ 279,99. Já encontrei em algumas promoções por até R$ 180,00, que é um preço muito melhor. Mas eu ainda vou falar melhor sobre o custo-benefício depois de utilizar o modelo em campo. A primeira impressão foi muito boa, bem melhor do que eu estava imaginando. Eu realmente não achei que ia gostar tanto assim desse cabedal, é confortável. Acredito que a sensibilidade ao toque na bola vai ser muito boa mesmo. Mas tem dois pontos aqui que me incomodam bastante. Na versão para a sua site, como eu já falei, a ausência de um bom sistema de amortecimento e esse excesso de flexibilidade aqui no médio pé. Isso aqui é um ponto que realmente não me agrada. Preferências pessoais, para mim não funciona. Contra forte também, mas é o que me incomodou menos nesse caso. O que me incomoda mais é esse excesso de flexibilidade aqui no solado e a ausência de amortecimento. E infelizmente a versão de campo também tem esse excesso de flexibilidade aqui na placa. Eu gostaria de ver nas duas versões, solados um pouco mais estáveis, mais rígidos, principalmente aqui no médio pé. Esse excesso de flexibilidade aqui realmente não me agrada. Mesmo assim, como eu falei, a sensação com a versão para a sua site foi muito boa mesmo no pé. Eu estou ansioso e curioso para levar o modelo para campo e iniciar os testes, porque a primeira impressão foi muito boa. Será que elas vão sustentar isso nos testes em campo? Depois de reavaliar todos esses pontos em campo, eu voltarei aqui e falarei um pouco mais sobre custo-benefício. Mesmo com alguns pontos negativos, me surpreenderam positivamente. O que você achou dessa análise inicial da Pênalti RX Locker Y3, tanto a versão para a sua site como a versão de campo? Se tiver alguma dúvida, basta enviar a pergunta aqui nos comentários, que pelo menos nas primeiras horas de publicação do vídeo eu estou sempre online respondendo. Gostaria de agradecer aos parceiros da Pênalti Brasil pelo envio do material e principalmente por sempre confiarem no meu trabalho aqui no Camila e Chuteiras. Muito obrigado! Se gostaram do vídeo, deixem o like, compartilhem com os amigos e principalmente inscrevam-se no canal. Até breve!